Música Meu nome é Isaac Santos, eu sou diretor de um projeto missionário chamado Lifestyle Center Serra do Cipó. Esse projeto missionário tem uma escola missionária de um mês, é um programa bem intensivo para formar missionários e tem também um programa de vida saudável, que é um programa de treinamento em vida saudável, equivalente aos programas que as clínicas de tratamentos naturais fazem. Eu cheguei aqui no Brasil, aqui na Serra do Cipó, precisamente no dia 21 de julho do ano passado e no dia 26 a gente estava começando a nossa primeira escola missionária. E em seis meses tem acontecido grandes coisas. Deus tem realmente tocado no coração de várias pessoas através desse ministério. Mas para que vocês entendam como Deus nos trouxe até aqui, acho que eu vou contar um pouquinho sobre o meu testemunho. Eu fui convertido pelo Espírito Santo quando eu tinha 15 anos de idade. E o meu coração ficou cheio de amor pela causa, pela verdade. Nessa época eu estava transbordando da mensagem, eu preguei em casa para os meus pais, para a minha irmã, só que o coração deles não estava tão receptivo à mensagem quanto o meu. E isso gerou no meu coração uma frustração tremenda. O que me fez a lavar minhas mãos, sair de casa, eu não me importei com os sentimentos dos meus pais. Eu saí, fui comportar e fui para o colégio interno. Nessa época eu queria fazer teologia, mas eu sabia que eu não poderia fazer teologia, a não ser que Deus realmente me chamasse para o ministério. E aí eu comecei a orar, eu lembro que eu orei em um ano, constantemente, incessantemente. Senhor, mostre, me chame para o ministério, mostre que essa é a sua vontade também para a minha vida. Porém Deus não me chamou. Eu lembro que no final deste um ano de oração, eu fiz uma oração, tá bom Senhor. Então pelo menos mostre que o Senhor está ouvindo minhas orações, que minhas orações estão passando pelo teto. E aí eu pedi para que Deus me desse um presente até o final do sábado, isso era numa sexta-feira à noite. E acreditem, no pôr do sol do sábado, eu recebi um presente. Então Deus provou que Ele estava ouvindo a minha oração e que Ele não estava me chamando para o ministério. Então eu coloquei no meu coração, já que eu não posso servir a Deus, como um pastor, Deus não está me chamando, quem sabe eu vou me tornar um médico missionário. E aí eu fui para a área de saúde, eu fui e fiz enfermagem, depois de enfermagem eu fiz mestrado, adquiri bastante experiência em UTI. E aí quando eu acabei o mestrado, o projeto de doutorado pronto, eu tinha que sair do país para aumentar, melhorar o inglês, para voltar e fazer o doutorado. E nessa ocasião nós fomos para a África, lá na África do Sul, fomos para o Colégio Adventista Hildeberg College. E nesse colégio a gente estudou inglês. Depois de um ano lá na África estudando inglês, o Espírito Santo tocou no meu coração sobre aquele meu desejo de ser médico missionário. E aí então a gente começou a mandar aplicações para vários ministérios, hospitais, orfanatos lá na África do Sul, na África do Sul, em Zimbábue, no Quênia, em Lesotho e incrivelmente todos os lugares que a gente mandava esse currículo, o pessoal não nos aceitou. O último lugar foi em Lesotho. Eu fui nesse país, país bem pobre, um reinado lá no meio da África do Sul. Nesse país eu estava disposto, eu fui para um hospital adventista que tem lá, chamado Malute. E nesse hospital eu estava disposto a trabalhar de voluntário. E era um hospital bem simples, bem humilde, condições que eu não me subordinaria a trabalhar num hospital naquelas condições aqui no Brasil, nem por muito dinheiro. Mas eu estava lá na África tentando trabalhar, querendo trabalhar de graça naquelas condições, me subordinando. E acredita o que o diretor do hospital falou? Falou, Isaac, não vai dar certo. Esse diretor, ele tinha razões humanas para não me aceitar lá no hospital. Porém, naquele momento eu tinha duas opções. Uma era ficar revoltado quanto ao diretor e achar que ele era um estúpido por estar me recusando. Um voluntário como eu, que eu me achava altamente qualificado. A outra opção que eu tinha era simplesmente ver que Deus estava falando para mim. Isaac, você não está preparado para trabalhar para mim. E felizmente, nesse momento, eu deixei que Deus realmente colocasse o meu orgulho no pó. Eu orei e falei, Senhor, eu já tentei ser pastor uma vez, o Senhor não me chamou para o ministério. Agora eu estou tentando ser médico, missionário e o Senhor não está me chamando. Eu mando, não está me aceitando. Oh, Senhor, eu não sei o que está acontecendo. Mas, olha, eu desisto, desisto de me preparar para a sua obra. Se o Senhor quiser me chamar, o Senhor me chame quando eu tiver gaga, mas agora eu vou cuidar da minha família. E aí, quando eu tomei essa postura, aí eu voltei para a África do Sul, onde estava a minha família. Três dias mais tarde, quando eu fui checar uma conta de e-mail, que eu passava meses sem checar. E eu vi que tinha um e-mail de uma colega, uma professora do NASP, que foi colega no mestrado, que falava assim nesse e-mail, Isaac, você ainda quer ir para o Wild? No Wild? O doutor César Vasconcelos está lá no Wild. E eles estão precisando de enfermeiros missionários. Impressionante, um mês antes de eu receber esse e-mail, eu já tinha tentado, eu já tinha escrito para o Wild, querendo ir para lá, para a escola de missionário. E eles recusaram a gente, porque eu já tinha dois filhos. E eles não tinham acomodações para casais com filhos. Então, só que agora, eu recebi aquele novo e-mail falando que o Wild estava precisando, não de alunos, mas estava precisando de voluntários. De missionários voluntários. E aí, através desse e-mail, três meses mais tarde, Deus estava nos levando como missionário para os Estados Unidos. Que, quando eu voltei para São Paulo, eu falava para os meus amigos, ah, eu estou vindo da África. Os meus amigos falavam assim, Isaac, você estava na África fazendo trabalho missionário? Eu, não, não, eu estava estudando inglês. Aí, eu falava para eles, agora eu estou indo para os Estados Unidos. Aí, eles perguntavam, ah, você está indo para os Estados Unidos ganhar dinheiro? Aí, eu falei, não, não, estou indo para os Estados Unidos ser missionário. Então, assim, é impressionante como os caminhos de Deus, eles são diferentes dos caminhos dos homens. E, teve algumas, duas, três anos atrás, eu vim para o Brasil. Teve várias circunstâncias que levou a isso. Mas, de qualquer maneira, eu já tinha a minha licença de enfermeiro lá nos Estados Unidos. Eu vim para o Brasil fazer um trabalho que eu faria de graça, mas, em outras palavras, eu ganhei dinheiro. Eu vim para o Brasil, um enfermeiro, saí dos Estados Unidos, vim para o Brasil ganhar dinheiro. Então, assim, os caminhos de Deus são completamente diferentes do que os caminhos dos homens. Mas, de qualquer maneira, voltando, quando a gente chegou lá nos Estados Unidos, nessa escola de missionário, Wild Lifestyle Center, eu percebi que, sabe aquele processo que Deus tinha começado na minha vida, de colocar o meu orgulho no pó, lá na África do Sul? Eu percebi que só tinha começado. E que Deus tinha me levado para o Wild, não para ser realmente um missionário, mas para me ensinar o que é ser um missionário. E eu lembro que, quando eu cheguei lá, eu comecei a contemplar o espírito de abnegação dos missionários lá. E isso começou a ferir o meu orgulho. Começou a ferir o meu orgulho. E Deus foi trabalhando, pouco a pouco, nisso. Mas, para encurtar a história, depois de uns cinco anos lá no Wild, eu comecei a perceber que Deus estava nos dando muito mais do que nós estávamos dando ao outro. Nós estávamos recebendo muito mais do que a gente estava compartilhando. E aí, porém, a nossa vida lá estava muito confortável. Era uma zona de conforto. Nessa época, a gente já estava com o Green Card. Deus estava, de uma maneira miraculosa, provendo todos os recursos para, uma vez por ano, a gente vir para o Brasil com toda a família e visitar os parentes. Isso é um milagre. Eu lembro que, em umas férias, mesmo como missionário, trabalhando, a gente tinha uma ajuda de custo de 360 dólares por mês. Deus providenciava. Teve umas férias que a gente veio para o Brasil. A gente visitou a família no Sul, que é a família da minha esposa. No Norte, a minha família. A gente gastou mais de 10 mil dólares nessas férias. E assim, Deus providenciou. Então, porque a gente pôs que seria uma prioridade para nós vir visitar os nossos pais, uma vez que eles estão vivos, e a gente deveria honrar os nossos pais. E impressionante que o Espírito, quando eu estava lá nos Estados Unidos, que houve esse processo de reconversão na minha vida, Deus começou a tocar no meu coração. Que quando eu tinha saído de casa com 16 anos, sem se importar com os sentimentos dos meus pais, que eu tinha desonrado os meus pais. E aí, quando eu voltei, numa ocasião, eu sentei um dia com meu pai, com a minha mãe, e falei, pai, mãe, eu gostaria de pedir desculpa. Eu os desrespeitei, eu desonrei o senhor e a minha mãe, e eu também desonrei a Deus, eu quebrei o mandamento de Deus. Porque eu saí de casa com 15 anos, e nem me importei com os seus sentimentos. Quando eu falei isso para o meu pai, o meu pai falou, não, você não saiu com 15 anos, você saiu com 16. Aí eu fiz as contas, falei, o senhor está certo, você tem razão. Aí ele falou, a parte ferida nunca esquece. Você era o caçula, em outras palavras, eu errei menos contigo, a gente esperava que você ficasse mais tempo em casa, e você foi o primeiro a sair. E aí ele começou a mencionar, uma por uma das vezes que eu tinha passado por lá. Porque a minha mãe falou, não, olha aí, ele voltou. Aí meu pai falou, ele nunca mais voltou, ele só passa por aqui. Ele mencionou uma por uma as vezes que eu passei por lá. E o impressionante é que eu não tinha a menor ideia de que meu pai estava tão ferido. Mas o Espírito Santo me tocou, porque lembra que eu saí de casa com um sentimento de intolerância, de impaciência com os meus pais, porque eles não estavam reagindo tão bem como eu estava reagindo às verdades que a gente estava descobrindo. A mesma intolerância, o mesmo sentimento de impaciência começou a surgir no meu coração lá nos Estados Unidos, quando mais uma vez eu estava tendo um processo de reconversão. e eu estava vendo que as convicções que eu estava assimilando, que eu estava tendo, isso não estava acontecendo ao mesmo tempo com a minha esposa, com as minhas crianças. Isso gerou uma frustração, um sentimento de intolerância. Só que dessa vez eu não tinha como correr. Era minha família, era minha esposa, eram as minhas crianças. E ali eu tive que ser submisso e desenvolver a tolerância, a paciência, a longa-minidade. Então Deus estava tentando me ensinar isso quando eu tinha 16 anos lá na casa dos meus pais. Só que eu corri, eu corri. E aí mais na frente Deus colocou as mesmas circunstâncias no meu caminho para me ensinar que isso são qualidades fundamentais, se a gente quer trabalhar para Deus. Então, a nossa vida estava muito confortável lá nos Estados Unidos. A gente tinha um pequeno éder, a gente fazia agricultura. E lá também, Deus me mostrou a importância dos trabalhos práticos e manuais. Quando eu estava no Brasil, eu trabalhava na UTI, de um grande hospital particular, e eu lecionava. Eu chegava em casa, eu era um emprestável, eu não lavava um garfo. Eu nem digo a colher, porque a superfície externa da colher é maior. Mas eu não lavava um garfo. Não tinha um pedaço de gramada em casa, eu pagava alguém para fazer. Eu levantava, não arrumava a cama. Ia para a mesa, comia, não arrumava, não levava o prato para a pia, não lavava o prato, nada. Eu era um emprestável em casa. Eu fui criado, como a maioria dos brasileiros, que são criados para sentar no escritório e ter ar-condicionado. Só que isso estava deteriorando a minha saúde. Eu lembro que com 34 anos, quando eu cheguei lá no Iowa, eu já estava obeso, sobrepeso. Eu tinha problemas de coluna, rinite, sinusite, taquicardia, os esforços. Então, dores de cabeças constantes. Então, realmente, e mesmo eu estando nessa circunstância, eu achava que eu estava qualificado para trabalhar para Deus. Então, lá no Iowa, Deus começou a mostrar. Isaac, olha aqui, você precisa de ajuda. E aí, ele começou a me ajudar. Eu lembro que no primeiro ano lá, eu perdi em torno de 15 quilos. E aí, quando eu comecei a fazer agricultura, a ter uma horta, a praticar, o meu condicionamento físico foi melhorando. Nós fomos colocados lá em um programa de vida saudável forçado. Porque depois de um ano que a gente tinha passado na África, a gente chegou lá nessa escola de missionário como voluntários, a gente não tinha uma reserva mais para poder comprar carro. Eles nos colocaram numa casa que ficava mais de dois quilômetros da instituição. Eu tinha que estar lá na instituição para trabalhar 15 para 6. Então, eu tinha que acordar cedo. Eu era obrigado a acordar cedo, a fazer uma caminhada ao ar livre. Aí, eu tinha que dormir cedo também. Aí, como a gente não tinha muito recurso, a gente tinha que comprar os alimentos só numa loja de produtos naturais que tinha lá na instituição. E aí, então, a gente começou a ter uma dieta mais saudável. Aí, começamos a beber água. Aí, diante, eu estava respeitando as leis do meu corpo. Então, a gente começou a ter mais domínio próprio. Aí, a gente percebeu que a gente era pobre, nu espiritualmente. A gente começou a fazer o culto diário. Começou a aumentar a nossa confiança em Deus. Então, Deus nos colocou em uma circunstância que não tinha como correr. E aí, quando a gente entrou nesse programa, no início foi meio difícil. Mas, logo em seguida, a gente começou a perceber os benefícios. Inclusive, poucos meses que a gente estava lá, eu cheguei para mim e a esposa e falei assim, olha, nós precisamos dar o dobro da nossa oferta. Deus tem nos abençoado muito aqui. Eu lembro que ela ficou meio resistente, porque nesse mesmo mês, que eu tinha sido impressionado de dar o dobro de oferta, a gente ia receber metade da ajuda de custo, porque o Centro de Vida Saudável não tinha tido muitos pacientes. E nessa circunstância, eu falei, não, independente do que a gente receba, a gente tem que dar o dobro. Porque o que a gente tem recebido aqui, a nossa espiritualidade tinha melhorado, o nosso relacionamento familiar, a nossa saúde estava melhorando. São bens que o dinheiro não pode nem tocar. E aí eu dei o dobro da oferta. Eu lembro que naquela semana mesmo, eu fui no correio, tinha um envelope escrito o meu nome, e não tinha o nome do remetente. Quando eu abri o envelope, tinha dinheiro. Eu tinha dado o dobro. Nesse envelope, tinha o dobro do que eu tinha dado. Então, Deus estava me ensinando, Isaac, na proporção que você estiver disposto a dar para os outros, você vai receber. E sempre em dobro. Você sempre vai ficar no louco quando você faz uma coisa pelo motivo certo. E o motivo certo, é claro, não é receber de volta. É simplesmente você ter um coração agradecido e vaidade de qualquer maneira. Então, Deus, Ele nos colocou nesse programa. A gente estava nessa vida confortável lá no Wild. A gente começou, o Espírito Santo começou a tocar Isaac. Você está recebendo demais. Será que você está dando na proporção que você está recebendo? Eu comecei a vir para o Brasil, para uma viagem missionária. Mas vir para o Brasil, para a viagem missionária, não foi uma decisão fácil. Porque eu já tinha decidido ser pastor e Deus não me chamou. Eu já tinha decidido ser médico missionário e Deus também não me chamou. Então, mais uma vez eu comecei a orar, Senhor, essa senhora lá de Capitólio está precisando ajuda, mas eu não quero ir se o Senhor não estiver me chamando. E aí eu comecei a orar, orar. E o Espírito Santo começou a me impressionar, que esse era o caminho, que o talento que é usado, esse é multiplicado, o que não é usado, será retirado. E toda vez, quando eu ia fazer o devocional, tinha alguma coisa relacionada que me indicava que era a vontade de Deus. Aí eu lembro que um dia eu parei de resistir a esses apelos da palavra de Deus. E eu orei dessa maneira, orei diferente, eu falei, Senhor, tudo bem, já que essa é a mensagem, já que o Senhor, se o Senhor estiver realmente me chamando, o Senhor sabe, eu não tenho dinheiro para ir para o Brasil, para essa viagem missionária. Então, dê um jeito, Senhor, o Senhor é dono de todos os caracolhos, dê um jeito. Nesse mesmo dia que eu orei essa oração, eu fui renovar a carteira de motorista lá nos Estados Unidos. Eu estava no departamento de drive license e o sistema estava fora do ar, então eles não conseguiam acessar e comprovar que o meu green card era verdadeiro. Aí eu fiquei esperando um tempão lá, eu já estava cansado de esperar lá dentro, aí eu peguei e decidi sair. Quando eu coloquei o pé para fora do edifício, eu vi um cara no estacionamento do departamento de drive license nos Estados Unidos, batendo no meu carro e o carro balançando. Aí eu cheguei lá, o rapaz estava todo constrangido, o rapaz tinha pego o carro para ir fazer o teste de direção, e aí ele bate no estacionamento do meu carro. E ele bateu, só fez um arranhãozinho desse tamanho no para-choque e deu um furinho bem pequeno. Aí ele falou, ah, está tudo bem? Aí eu, não, está tudo bem não, tem esse arranhão aqui, esse furinho. Aí ele ficou constrangido sem saber o que falar, aí a dona do carro se aproximou e falou, não, não, vai lá, vai lá fazer o teste de direção que eu fico aqui com ele e eu resolvo o problema. Aí essa senhora pegou e falou para mim, pode deixar que eu ligo para o meu seguro, eu falo que eu bati o carro e aí eles vão cobrir o seu carro, vão arrumar o carro para você. Aí nesse momento eu olhei para a batidinha do carro e eu olhei, no meu coração eu abri mão dos meus direitos, o que para mim é um milagre, tá? Porque aqui no Brasil eu brigava pelos meus direitos, eu vivia clamando pelos meus direitos. Aqui no Brasil eu falava até para minha esposa, olha, se a gente não for embora do Brasil eu vou fazer direito, porque eu vou processar todo mundo que pisa nos meus direitos, sabe? Então, quando eu olhei e abri mão dos meus direitos e falei para a mulher, você não precisa mentir, não foi você que bateu o carro, eu estava assim, era realmente um grande milagre que estava acontecendo na minha vida. E quando eu fiz esse passo, quando eu parei de advogar pela causa própria, aí a mulher pegou e ficou constrangida, ela tirou, abaixou o telefone e falou, Ah, então quem sabe ele pode pagar para você. Conclusão, depois de uma hora eu estava saindo com 550 dólares na mão. Quando eu parei de advogar pela causa própria, aí Deus entrou em cena e ele é o melhor advogado, né? Ele pode advogar por nós muito melhor do que nós mesmos podemos fazer. Eu lembro que eu cheguei em casa naquele dia com os 550 dólares, falei para a minha esposa, Olha, eu não consegui renovar a carteira de motorista, mas eu consegui a passagem do Brasil. Aí a gente tinha uma oferta que estava separada para... Aqui a gente separa oferta e dinheiro para projetos missionários e o dízimo. Aí eu tinha essa oferta especial para projetos missionários, eu juntei, E aí eu fui para a internet para procurar uma passagem para o Brasil. E aí a passagem que era 1.500 tinha uma promoção, eu comprei por 750. Aí eu comprei essa passagem, dois dias mais tarde uma colega pegou e falou, Olha, Isaac, você tem certeza que você comprou ida e volta para o Brasil? Porque eu estou aqui tentando comprar uma passagem dessa e 750 é só uma... É só um one way, é só uma passagem, não é as duas, ida e volta. Então realmente Deus providenciou o dinheiro e ele abaixou o preço para que o dinheiro fosse o suficiente para comprar. Então eu tinha certeza que Deus estava me guiando para esses projetos missionários aqui no Brasil. E aí cada vez a minha esposa, ela estava na zona de conforto lá nos Estados Unidos. Então ela achou que se eu viesse para esse projeto missionário, eu ia chegar aqui, matar a minha vontade de fazer trabalho missionário e voltar para casa e aí ficar tudo normal. Mas foi o contrário. Quando eu vim para o primeiro projeto missionário, eu vi o quanto coisas tão simples, né? O efeito, o impacto que tem na vida das pessoas. Às vezes informações tão simples que a gente tem por garantido e que às vezes está até endurecendo o nosso coração porque a gente não está implementando. Eu fiquei muito mais empolgado. E aí eu comecei a voltar várias vezes para o Brasil. Eu lembro que teve uma vez que eu estava lá fazendo massagem num senhor, nesse projeto missionário em Capitólio. E esse senhor me falou assim, Isaac, peraí, deixa eu ver se eu entendi o que está acontecendo. Você quer dizer que você é voluntário nos Estados Unidos. E que você tirou uma licença sem nenhuma remuneração, não, mas sem nenhuma ajuda de custo. Então assim, quando eu tirava as licenças para vir, eu tirava a licença que eu não ia receber nem dinheiro para a comida. Aí eu tirava essas licenças para vir, pagava passagem para vir para o Brasil, fazer trabalho voluntário. E com toda a família, eu estava lá fazendo trabalho voluntário, acordando às seis, cinco da manhã, indo dormir às dez da noite, todo feliz. É isso que está acontecendo? E você não vai receber nada pelo trabalho que você está fazendo aqui? Aí eu falei para ele, é isso mesmo, nós estamos felizes da vida aqui. Que Deus abriu, providenciou todos os recursos para a gente vir. Aí esse senhor me falou assim, Isaac, tá bom, então a próxima vez que você quiser ter umas férias de verdade com a sua família, então eu vou te dar passagem pela metade do preço, lá de Chatanuga, a qualquer praia do Brasil, no Ceará, Fortaleza, lá no Rio Grande do Sul, você escolhe uma passagem pela metade do preço, vai ficar em torno de 400 dólares. E aí você vai ter umas férias de verdade com a sua família. E aí eu lembro que depois eu usei duas dessas passagens para vir fazer trabalho missionário. E aí dessa vez que a gente veio de vez aqui para a Serra do Cipó, esse senhor falou, ah, vocês não têm jeito não, vocês se divertem fazendo isso. Então ele pagou 100% de todas as nossas passagens para voltar para o Brasil. Então, mas, aí cada vez eu estava mais empolgado e tinha um casal que tomava conta desse sítio lá em Capitólio. Esse casal, eles precisavam vir para Belo Horizonte para uma programação da igreja. Eles pediram para o pessoal da igreja arrumar um local para eles ficarem. E adivinha onde eles arrumaram? O local é a casa de uma empresária de Belo Horizonte chamada Cesiane. Só que essa empresária de Belo Horizonte, ela estava acabando de receber uma propriedade, esta propriedade, na Serra do Cipó, como uma doação. Essa propriedade, ela começou a ser construída para ser um asilo, nunca tinha sido acabado. Aí as pessoas, os empreendedores, eles desistiram porque demorou muitos anos, eles desanimaram. Eles tinham doado para um grupo espírita e tinha um termo de compromisso que o grupo espírita deveria fazer um asilo em cinco anos. Se não fizesse, teria que devolver até o sétimo ano. Como o grupo espírita estava devolvendo essa propriedade, essa senhora estava procurando alguém para receber. E Deus, pela providência divina, de uma maneira miraculosa, que vocês vão ouvir no testemunho da Cesiane, Deus colocou essa senhora em contato com a Cesiane. E agora a Cesiane, pela fé, estava recebendo essa propriedade para ser um centro de vida saudável. Só que a Cesiane também, ela estava assim, orando, implorando que Deus encaminhasse as pessoas certas para ajudá-la. E aí, este casal, que veio de Capitólio, eles caíram exatamente na casa da Cesiane. E aí, quando a Cesiane compartilhou a respeito dessa propriedade que ela estava recebendo, esse casal falou com a Cesiane, Cesiane, tem um missionário que está vindo lá dos Estados Unidos ajudar a Dalva, aqui, lá em Capitólio. E esse missionário, ele confidenciou com a gente que ele realmente acredita que o campo missionário dele é no Brasil. E ele está simplesmente esperando Deus indicar aonde e quando ele deve vir. Dessa maneira, a Cesiane entrou em contato comigo. E aí, na vez seguinte, que foi em agosto do ano passado, quando eu vi, em agosto de 2014, quando eu vim ajudar esse projeto missionário lá em Capitólio, eu dei uma passada aqui nessa propriedade. E aí eu conheci toda a propriedade, eu conheci a Cesiane, conheci algumas das pessoas que pertenciam à associação, conheci toda a história. E o meu coração foi realmente constrangido de que esse povo estava sendo guiado por Deus. Não tem dúvida. E eu falei para a Cesiane, Cesiane, olha, eu quero estar nesse projeto, mas eu não posso decidir por mim mesmo. Eu tenho a minha família e Deus também tem que provar que realmente Ele nos quer nesse projeto. Mas o meu coração, o que eu puder fazer para ajudar, eu vou fazer. E aí eu voltei para os Estados Unidos, lá eu comecei a orar e estava nesse conflito. Mas mesmo assim, eu já tinha abraçado a causa, eu já estava escrevendo um projeto de uma escola missionária, de um centro de vida saudável. Eu já tinha feito carta, mandando várias cartas para várias pessoas, tentando recolher fundos. E eu lembro que um dia, eu conversando com a minha esposa, a gente chegou a uma conclusão. Então vamos fazer o seguinte, vamos ajudar a fazer tudo o que a gente pode por esse projeto. E quem sabe na hora, se não for para a gente ir, Deus vai providenciar alguém quando chegar o momento para ir para lá e tocar esse projeto. Mas essa nossa decisão, ela realmente assim, não deu paz ao meu coração. Eu lembro que em setembro, dia 20 de setembro de 2014, eu fui para a cama e eu não conseguia dormir. O meu coração estava angustiado, aquela dúvida se eu estava dando uma de Jonas fugindo ao chamado divino. E aí eu lembro que eu não conseguia dormir, eu comecei a orar. Aí eu orava, implorava, Senhor, por favor, faça isso claro. Sabe? Mostre que essa é a direção ou mostre que não é. Porque eu não aguento mais essa dúvida, esse conflito. E aí eu lembro que eu tive um sonho. E nesse sonho, a interpretação dele, eu entendi bem claro que se a gente ficasse no Wild, não seria o melhor para a nossa família. Mas eu acordei e falei, Senhor, um sonho não é o suficiente. Porque sonho é passível de interpretação. O que eu posso achar que é a interpretação? Minha esposa pode achar outras coisas, meus filhos, outras coisas, outra interpretação. Então, Senhor, faça isso claro. O Senhor precisa convencer, não é a mim, eu já iria para lá. Mas eu preciso deixar bem claro para a minha família que não sou eu que estou tirando-os do Éden aqui na terra deles. Porque o Wild é que nem uma bolha. Tudo perfeito, todo mundo acredita no que a gente acredita, todo mundo age como a gente age. Então, sabe, tirar eles do Éden, tirar eles da zona de conforto deles e jogar lá para a Serra do Cipó para o Brasil, as condições completamente diferentes. Senhor, por favor, faça isso claro. E aí eu lembro que eu cochilei de novo quando foi 5h21 da manhã e eu recebi um e-mail de um amigo do Brasil que não sabia do meu conflito espiritual. Mas quando ele estava fazendo o devocional dele, ele leu a página do Patriarcas e Profetas, a página 81, que fala sobre o chamado de Abraão. E ele foi bem claro e direto. Eu estava lendo isso e achei, Deus me impressionou que deveria te mandar. E fala desse jeito. Muitos são testados hoje como Abraão foi. Eles não podem ouvir a voz de Deus vinda diretamente do céu, mas eles sabem da vontade de Deus através da sua providência e através da sua palavra. Quem está disposto a atender o chamado da providência divina? Quem está disposto a abrir mão de sonhos acariciados? Abrir mão de associações, associações de familiares e de amigos e ir para uma terra estranha onde vai ser exigido muita abnegação, muito trabalho. Mas Deus os chama para condições que nem essa, para eles perceberem que eles dependem simplesmente de Deus e de ninguém mais. Quem estiver pronto a atender esse chamado, eles são dignos de participar assim como Abraão do galardão de Deus. Esse galardão que sofrimento e dificuldade nenhuma dessa terra pode ser comparado. Então, naquela manhã quando eu li aquele e-mail, mostrei para a minha família aquele e-mail, aí a gente realmente não tinha para onde correr. a gente estava bem claro que Deus estava nos chamando para a Serra do Cipó. E se você prestou bem atenção quando eu falei como Deus me levou lá para o Wild através de um e-mail, lembra? Eu passei por um processo de humilhação e aí eu recebi um e-mail de uma colega do mestrado falando, Isaac, você ainda quer ir para os Estados Unidos? O Wild precisa de enfermeiro missionário. E através daquele e-mail eu tinha ido para o Wild. Agora, sete anos, mas na véspera, faltava dois dias para completar sete anos que a gente estava lá no Wild. Eu recebo um outro e-mail e esse outro e-mail Deus está dando assim a palavra final de que é a vontade dele que a gente saia de lá. Eu lembro que eu estava comentando com um hóspede lá do Wild a história de Nabucodonosor que era muito orgulhoso. Nabucodonosor era muito orgulhoso e ele olhou para a Babilônia. Olha aqui, a Babilônia que eu construí, que eu fiz. E aí Deus pegou e colocou o orgulho do Nabucodonosor no pó. Fez com que ele se transformasse em uma besta, que ficasse no relento. E lá no relento ele teve ar fresco, luz solar, comeu uma dieta vegetariana, mas ele precisou passar quanto tempo? Sete anos lá para ele reconhecer que Deus era Deus. e aí quando eu estava falando para o Lifestyle Guest, sete anos Nabucodonosor teve que ficar lá para reconhecer que Deus é Deus. Ele coloca e tira reino. E aí o Espírito Santo tocou o Isaac. Quanto tempo você ficou aqui? Realmente sete anos, Deus. Deus precisou de sete anos para destruir todo o meu orgulho. Todo... Não. Eu ainda sou orgulhoso, né? Mas pelo menos para dar uma uma maciada boa para que ele pudesse fazer alguma coisa na minha vida. E no testemunho para ministro na página 456 fala que justificação pela fé é o processo de Deus de colocar o orgulho do homem no pó e fazer pelo homem aquilo que o homem aquilo que eu e você não podemos fazer por nós mesmos. Então, uma vez que a gente sabia que era a vontade de Deus para a gente vir aqui para a Serra do Cipó, a gente pegou e decidiu. A gente decidiu. Vamos para a Serra do Cipó. Só que a gente estava como missionário por sete anos nos Estados Unidos, recebendo simplesmente ajuda de custo. Quando a gente vinha aqui para o Brasil, a gente vendia carro e vinha para o Brasil. Aí voltava, aí ficava sem carro por um tempo, aí Deus providenciava algum dinheirinho ou ia no leilão, comprava carro, muitas vezes comprei carro estragado, comprei uma vez um carro que estava com problema de transmissão e a transmissão automática, o câmbio automático estava estragado e aí eu vi a providência divina indo na direção de que eu deveria arrumar aquilo. Porque quando eu cheguei com esse carro estragado na oficina lá da instituição, tinha um manual de transmissão e era o manual desse carro, desse ano, eu falei, não, isso não é coincidência. Aí eu peguei o manual, comecei a ler e em uma semana eu fiz a transmissão desse carro. Então assim, Deus começou a mostrar que com Ele tudo podemos. Deus começou a me dar esse espírito destemido, de desbravar. Outra ocasião eu vi Deus guiando, eu peguei, fui lá para a oficina, comecei a desmontar o motor do carro, o mecânico chegou para mim, Isaac, o que que te coloca na sua cabeça que você vai conseguir montar isso de novo? Eu falei para ele, olha, se eu não conseguir montar de volta o motor desse carro, eu acho que seria uma presunção eu achar que entendo de fisiologia humana. Porque fisiologia humana é o que Deus fez, isso aqui foi o homem que fez. Aí eu desmontei e fiz o motor do carro e antes de amaciar o motor a gente desceu com esse carro até Miami e de Miami a gente dirigiu de lá do Tennessee até Miami. Quando a gente chegou lá no estacionamento em Miami do hotel onde a gente ia passar a noite no outro dia viajar para o Brasil o pneu murchou. Aí com o pneu murchou eu já tinha um kit para arrumar o pneu, arrumei o pneu e enchi de novo e assim, Deus ele nos ensinou que o que o que quer que venha as mãos para fazer nós devemos fazer com todas as nossas forças e se a gente fizer isso com espírito contrito sabendo que Deus é aquele que realiza que conclui e que dá o aval final em todos os nossos empreendimentos e isso vai ser bem sucedido. Então quando a gente decidiu de acordo com a providência divina a gente decidiu vir para o Brasil a gente não sabia como ia pagar as passagens a gente não sabia como a gente ia morar aqui não tinha lugar para morar a gente não tinha ideia como que a gente ia trazer algum móvel a gente não tinha dinheiro nem para acabar a clínica a gente não tinha nada mas Deus estava apontando essa direção e aí a gente decidiu e para encurtar a história Deus providenciou dinheiro para a gente trazer um contêiner cheio de coisas tanto para a gente cheio com os nossos móveis e com muitas coisas que foram doadas aqui para o ministério para o centro de vida saudável e para a escola de missionária Deus providenciou as passagens e eu só vou contar com detalhes sobre o carro que Deus providenciou teve um amigo que me ligou e falou Isaac eu sei que vocês estão voltando para o Brasil aqui no Brasil tudo é mais difícil muitas pessoas vão querer doar para a clínica vão ser movida porque é um projeto missionário tudo mas não muitas pessoas vão pensar na família de vocês nas dificuldades que vocês vão ter para se ajustar aqui no Brasil o Espírito Santo impressionou que a gente deve doar para a sua família para que vocês quem sabe compre um carro aqui eu fiquei constrangido quando esse amigo falou que queria doar para a nossa família fiquei constrangido eu falei ah tá desconversei ele pediu o número da conta mas eu enrolei não passei aí ele cobrou mais duas vezes aí eu acabei passando o número da conta aí a minha esposa até falou Isaac se ele tivesse pedido o dinheiro da conta da clínica você mandava na hora mas por que você não manda aí faltou o número do CPF aí ele cobrou mais umas duas vezes então depois da quinta vez que ele estava pedindo informação ele recebeu tudo todas as informações e aí ele depositou na conta na minha conta como uma doação para a nossa família 10.724 reais quando eu vi essa doação eu fiquei com o coração tão constrangido eu falei mas como pode eu estou dia e noite pensando de como conseguir doações para a clínica para o centro de vida saudável e agora a maior doação cai na minha conta eu me senti um pouquinho como o servente de Elias tirando o proveito do trabalho de Deus e aí minha esposa falou Isaac peraí você já contou quanto de doação você conseguiu para o centro do ministério falei ah dá até vergonha então conta aí eu contei tudo o que eu tinha conseguido em dólar converti para real contei o que eu tinha conseguido em real e somei adivinha quanto deu deu 10.750 deu uma diferença de 26 reais aí a minha esposa pegou e falou não Isaac eu acredito que quando você fez a conversão você não usou o câmbio divino então realmente aquilo que Deus está falando para você que enquanto você cuidar do trabalho dele ele vai cuidar da sua família e dessa maneira Deus providenciou depois esse mesmo senhor que depositou esses 10.700 ele fez um outro depósito o que concluiu o dinheiro para a gente comprar um carro aqui no Brasil mais de 20 mil ele deu para a gente 20 mil e alguma coisa e aí eu estava orando estava orando para que Deus providenciasse um carro para nós aqui como é uma região rural tem muitos buracos muitas pedras muitos morros eu estava querendo comprar um doblou adventure e aí eu pedi para alguns amigos aqui no Brasil procurar e estava orando para que Deus direcionasse para a gente comprar logo esse carro porque chegar aqui no Brasil depois de 5 dias a gente ia começar uma escola missionária e sem carro seria muito difícil e comprar carro aqui no Brasil é muito difícil você tem que averiguar a procedência ver a mecânica porque nem sempre as pessoas são tão honestas então eu estava orando para que Deus providenciasse no dia que a gente estava colocando as coisas dentro do container eu recebi uma mensagem de um de um primo lá de São Paulo falando Isaac olha que interessante esse doblou adventure está para vender aqui lá na Serra do Cipó eu estava vindo para a Serra do Cipó agora tinha um doblou de vento sendo vendido aqui na Serra do Cipó aí eu ah que legal então peguei e liguei para o rapaz quando eu liguei para o rapaz o rapaz falou não o carro está bom é que eu estou eu só estou vendendo porque eu estou com passagem marcada para ir para os Estados Unidos então o dono doblou estava vendendo doblou para ir para os Estados Unidos eu estava nos Estados Unidos querendo comprar o doblou e o dinheiro Deus já tinha providenciado mais ainda Deus providenciou um colega que é engenheiro mecânico foi lá avaliou esse carro e me falou Isaac olha esse carro está assim assim mas pelo dinheiro que você tem para comprar um carro você não vai encontrar coisa melhor então o engenheiro mecânico quem é que compra um carro com avaliação de engenheiro mecânico o carro está no local que você está mudando e a pessoa está mudando para o local que você está vindo e ainda mais quando quando eu cheguei aqui a escola missionária começou o rapaz bateu aqui na porta e trouxe o carro para eu ver então assim foram muitas evidências de que Deus estava guiando esse negócio mas mais uma vez o coração humano achei que no meu discernimento eu poderia fazer um negócio melhor do que aquele e aí eu não comprei esse carro conclusão dias mais tarde a gente quase perde esse dinheiro numa negociação de um outro carro e aí um dia em oração eu estava Senhor o que aconteceu que eu orei tanto e o Senhor não respondeu a minha oração aí Deus Espírito Santo me tocou Isaac quando foi que você viu a luz nesse aspecto pela última vez aí eu lembrei e doblou só que o caminho de volta sempre é mais difícil agora o carro já estava lá em Uberlândia aí eu tive que engolir o meu orgulho e ir lá em Uberlândia peguei vários ônibus fui lá em Uberlândia comprei o doblou e esse doblou tem sido uma benção para a gente a gente está até receber uma paciente aqui que se não fosse o doblou seria muito difícil transportar essa paciente então Deus provou Deus providenciou também a casa para a gente morar aqui de uma maneira miraculosa ele deu um sonho para a dona da casa para eles poderem ceder porque é uma casa que eles construíram para passar finais de semana não queriam ceder a casa não queriam lugar de jeito nenhum mas Deus tocou no coração dessa senhora vocês vão ouvir o detalhe dessa história no testemunho da Cesiane mas de qualquer maneira depois que a gente chegou aqui a gente tem a gente já está aqui há seis meses já tivemos três escolas missionárias de quatro semanas e já tivemos também três programas de vida saudável a gente está agora no exato momento a gente está com a terceira turma da escola missionária na turma passada tiveram três pessoas durante o curso que decidido pelo batismo uma pessoa foi batizada a gente já abriu um grupinho aqui embaixo no vilarejo e esse grupinho todo sábado tem tido visita temos alguns dos nossos voluntários que estão indo na comunidade fazendo estudo bíblico tem em torno de sete estudo bíblico e a gente recebeu alguns voluntários agora em janeiro que eles vão estar dedicando um período parcial meio período em fazer esse trabalho missionário aqui na comunidade Deus tem sido tão grandioso conosco a gente tem percebido que quando a gente se coloca nas mãos de Deus para fazer a vontade dele não da nossa maneira mas da vontade na maneira de Deus e a maneira de Deus ela requer que a gente seja muito paciente seja tolerante ela requer às vezes que a gente negue o eu que a gente tenha espírito de sacrifício mas vale a pena nós estamos muito felizes por estar aqui na Serra do Cipó fazendo parte desse ministério do nosso Senhor Jesus do Cipó